O que é que você conhece? O que é que você conhece? Mais conhece na Corsol Que talvez seja a Aruba mesmo E a Rope Vieja não está perto E a gente tem que ver essa oportunidade Para esse bom uso De nós mesmos e o nome inteiro A pessoa que está aqui Comentei a entrevistar a Rope Algum programa não é Rope exitoso Na Isla de Corsol Programa na maneira Leaders with More IQ Também o famoso Banca na Riva Ava Corsol Banca na Riva Ava É um projeto gigantesco Com transmissão tanto na Corsol E na Holanda Com acogida tremendo Ainda o programa tem seu efeito E está tendo, segura E o povo de Corsol Vão de um suspenso Arriba aqui que o programa Há que anifica Para a audiência Que a participar De momento não é aqui, segura E a mentalidade e a atitude De um bom E o povo de Corsol Está um tema Que o segura Estou tratando agora aqui Como um tema general Para fazer aqui Por vir como De forma de encorajamento Para que nos possa Mejor Ciudadanos Segura Para que o caso É um deseo De coração Que nos possa Mirar aqui Como um cambio De nosso povo Muita entrevista Agora aqui Segura o Sr. Ramfis Colfen Facilitador Consultant Escritor E sumamente Exitoso Para o que você está fazendo Obrigado Ramfis Obrigado Rafael Obrigado Obrigado É um prazer Então é um prazer De um prazer De um prazer Obrigado Ramfis Esse tema aqui É um programa De mentalidade E atitude É bom E o de Corsol Segura Nós temos vários países Chegamos a adotar Esse tipo De conscientização Aqui Segura De um momento Lógicamente Conociendo Esse tema Aqui De sua profundidade Ele vai ter um efeito positivo Mas o programa de água Segura Nosso pai e papai É um tema Que pode manejar Continuamente Dentro de charlas Dentro de leis Que pode dar Esta atitude É uma palavra Que nós estamos usando A diário Nós estamos escutando A diário Nós estamos lezando A diário Mas o jovem de nós Nós estamos comprando Quizás Se nós por ganha Uma Conscientização De que Que é a palavra Que actitude Of onde É a actitude Que está centrada Em nós Como ser humano E que te cambiarão Com nós por razão Com nós por melhorar Nós mesmo E virar melhor Cidadão Correto Você tem razão Rafael Que chamas Danque Para a infiltração Estão dois tipos De atitude Enquanto Supósito Têm nenhum tipo Estão dois Têm Atitude Positiva Atitude Negativa Ou nós vamos dizer He got an attitude Que é negativa Ok? Para sobre Subornos Actuas Actuas É o que está De maneira de Deus Atravo Vamos para melhorar Como um hende está Que conta é Contenido de um hende Um hende está Spirit Soul And Body Minha vista Body Soul And Spirit Minha vista Spirit Soul And Body Não está Quem deraste de mim que está Pero a swap é Eu vou te traga Para fora Para para dentro Eu vou te traga Cambio Para dentro Spirit Soul And Body Essa é que inclui Que um hende tem três coisas Um hende tem um talento Tôr hende tem um talento Esse hende tem um talento Um pouco mais paciente Você vai te desrolar Tem 63 tipos de talento Talente artístico Talente de comunicação Talento aritmético Talento aritmetico Todos os talento O hende tem um personalidade É a personalidade de um hende Que determina quatro coisas Nomás Que é determina quão os hende tem energia que energia que você manda. Nós temos uma pessoa que não sabe quem está, a energia que você manda nos gusta. Nós temos uma pessoa que não sabe quem está, a energia que você manda nos não gosta. Nós não sabemos como você está, mas toda a gente manda uma certa energia. Energia são dois tipos de coisas. Uma pessoa é extraver, energia que tem para dentro, mas toda a gente tem para dentro, e a energia que tem para dentro. A pessoa determina como você percebe. Tinha que percebe, mas há um common sense, logístico, analítico, pensamento, há um common sense. Outro, você tem um common sense, que você não sabe mais sobre seu voorgevoel, sua intuição, ou não sabe mais ou não sabe quanto passa. Mas nunca se vê que você pensa que a gente tem um bocado, mas tem um bomédio e não sabe como umению… ou muita coisa que faz um acidente, ou é um acidente que tem um acidente. Então, você conhece que tem um acidente de qualquer coisa. Você tem uma compreensão, Intuition. Tem gente que trabalha forte porque outra tem ignorado. Toda essa é a minha personalidade. A sua personalidade determina como você decide. Tem gente para não chegar a uma final decisão de usar uma intelectualidade, de usar uma intelectualidade, de censor ou de thinkor, de um think tank, de um inteligente. Outro, apesar de que você tem a mesma inteligência, é um filler que pode determinar sua ultima decisão de sair. A personalidade tem quatro coisas que devem determinar o seu lifestyle. Tem dois tipos de lifestyle. Tem gente que pode ser legalista, que devem pedir programar, bom planejar, schedule, que devem ter uma agenda, comissão reunião, com a ordem 1, com a ordem 2, com a ordem 3, tem um legalista, tem um mais católico com papo também. Outro, tem uma vida mais flexível, mais espontânea. Tem uma mesma agenda, tem uma agenda comissão reunião. 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 Tem gente que vai lá. Você sabe o seu personagem. A terceira parte de um ser humano é seu carácter. Não existe ninguém com mal carácter. Não existe ninguém comissão. Tem uma agenda comissão. Tem um carácter e fruta do Espírito Santo. Um doce, cada um de nós um doce diferente de amor. Paz, gozo, bondade, generosidade, fieldade, alegria, paciência, gentileza, self-control. Tudo isso não é bom. Mas via o bom, pode passar para o outro. Tem um bom talento, bom personalidade e bom carácter. Nós. É o único homem que a humanidade conhece. A Bíblia que três costas, da forma 100% de Deus, chama Jesus Cristo. A carne de nós acolha, e três costas, e não queda um caixa de glas. Não tem caixa de glas, é a nossa aptitude. Está para dizer, um renda para actuar, estranho, guardou a monta-meira, não tem três costas. Mas não é, pretendo assim, the way you act, que me entende, tem algo robusto aqui dentro, mas pode ganhar um telefone agora aqui, ou pode ganhar um telefone agora aqui, ou uma app agora aqui, que interrumpa a sua aptitude, quando você pode ganhar uma nota que é bom. Right or wrong? Correto. Mas como você pode dizer que a aptitude é? Você vai trabalhar com malpés, você vai rebusar toda a gente, você vai estar extremamente negativo, você vai ter medo, tem cinco costas, por parte de uma subida, que obstaculiza uma boa aptitude. E a aptitude é, tem algo que nós temos, que é o próprio corrupto aqui dentro, por exemplo, de quando você tem que ser rejeitado, do que não está, do que não está, do que não está, do que não está, do que não está. É, como ser humano, nós estamos vivos, nós estamos vivos, nós estamos vivos, nós estamos desenvolvendo como ser humano, nós estamos vivos, nós estamos vivos, e nós temos uma certa etapa, de nós, a começar de nossa vida, que não é muito bom. Tem etapas de recheio, tem etapas de bullying, tem quantidade de sorte, não é etapa, mas condicionamento e situacionamento, que você vai ter lugar na etapa, e que você vai ter um reflexo, de uma etapa que você segue, Como se fosse que fosse que fosse um lastre, um rancor e desembobida. Dentro do que está o Leaders with Moral, no programa com nossa razão, mostra que com força laboral, vai e trabalha com o SNAM, com precisamente arranha e viva a situação difícil, com que está expressando isso aqui na PITRA BO, virando um colega que talvez não tenha trabalha com ele. Mas eu também acho que há uma atitude, é uma coisa central dentro de uma coisa aqui. Sim, isso acontece com uma maneira holandesa, como um rol de entrada de uma vida. A boa atitude é importante para o Kiko, porque é que se activa os seguintes sucessos, características de uma vida, seja um homem ou uma mulher. A boa atitude é determinada para se activar o entusiasmo. Um homem sem paixão, sem entusiasmo, não trabalha sem êxito. Então, é algo como um homem, porque é um homem que não é um homem. Um homem jejum, não pode se taskir, mas ele é um homem que é um homem. Isso faz as coisas amable, mas o homem é um homem. Um homem que é um homem que não é um homem que é um homem. A gente tem que ter coragem, a gente tem que desenvolver o nosso povo. A gente tem que ver o nosso povo, quando o crescimento acaba, se encarar em uma coisa que se chama medo, que é hora que nós recebemos um câmbio, mas a gente tem que ver a atitude do povo. Onde tem que ver? A gente tem que ver com mais estima, e também a gente tem que ver com mais estima. A gente tem que ver com gente extremamente competente, um bom mecânico, mas que a atitude é? Não é um menos bom que ele, mas com a melhor atitude. A gente tem que ver com a nossa pérdida. A gente tem que ver com a escola, com a escola, com a escola. A gente sabe uma de duas coisas, se a escola está livre ou se a escola não está livre. Se a escola está livre, não tem problema. Quem sabe se a escola não está livre, mas pu insights mais didn't um problema? Ele está livre a este ponto, mas fica com o bom e ele é um bom e ele. Ele tem que ver se ver isso que tem um bom e ele. Ele tem que ver se coloca muito, então eles têm que ver se a escola Innenis. Um assim que depois nós não é sem a música. Ele tem que ver seütem. Isso é uma mesma maneira que ele decidirá. Mas você sabe o que é homem e mulher estimando o outro, para divorciar, você quer estimar o outro, não pode aguentar o outro. Quê é? Actitude. Então, a única actitude é o mais importante da vida, porque a sua personalidade está de Deus, não torne, não torne. O carácter está de Deus, Deus não traz um mau carácter, não torne. Mas você sabe, para que você tenha um caixa de glas, que se chama actitude, você sabe que tem que trabalhar, todo o dia. Então, a gente vê que o Kosovo todo o dia para o seu attitude meter, mas nós estamos parando o nosso way meter, para o nosso peso, para vacinar bomeiras todo o dia contra a mal-actitude, que vai contaminar o outro. Então, a gente vê que o Kosovo e na Aruba é antenar a actitude. Nós sabemos isso. Nós sabemos isso. Nós sabemos que é preciso que é isso mesmo. Pouco tempo, a gente está na Cuba. A gente sabe que nós portamos capital, capital, capital-poor, perante a vida, a vida-rich. O que é isso mesmo? É a actitude de positivismo contra todos os outros. Não está? Não está? Não está realista. Não está realista. Não está realista. Mas está também. É uma maneira como a minha atitude para ver que pode tornar o negativo e positivo. É assim? Mas essa zona é fácil. E nós estamos mirando que uma pessoa com essa lastra, uma vida-larga, de uma atitude robusta. Como é que pode começar a estar aqui? É também uma prática de turdia. É também um ajuste de um pequeno, como é que você faz. Realmente, com extenso, é o que tem que tomar um lugar. Com extenso. Porque nós sabemos que um psíquologo trata pessoas, psiquiatra, trata pessoas com problemas sérios de personalidade, que finalmente está chegando em atitude. E para ganhar três anos atrás. Como é difícil estar. É uma pergunta muito difícil, mas não é difícil para contestar. mas não é difícil. Mas não é um psíquologo. Permitir um mensajero de Deus. Então, um psíquologo não está bem mais leu que o meu psiche. O holandês. O psiche. O soul. Ok? O problema não está dentro do soul. O problema está que, somewhere dentro do espírito, tem um hidden issue. Tem um push. Tem um open wand, por exemplo. então, dos Walletians. Se você tiver novamente ou não vai citar pessoas, você não vai ter no papel. Débora. Portanto, não é difícil e não não vai laverá. costa com o homem de ver sua mulher, com o homem de ver sua mulher, que não tem que morrer muito tempo mais, mas de uma maneira forte e nunca poderá largar a luz. Que hora que topa uma gente, corta por uma corda, o tempo que está muito, volta a migração, a sua atitude cambia. Que nós temos que deixar assim? Diga que é gente que chega? Não, nós não temos que dizer que é placer, nós não temos que dizer que é gerida, nós temos que dizer que é gerida, nós temos que dizer que é a causa e gerida. E a palavra chama liberação, bevraiding. Assim, nós vamos, gente, de onde é o orto, que tem mal vez, como pode estar normal, quando está atuando, nós vamos, vamos, cambiar. Então, esse é um processo que não pode ser bom. Gente, pode ajudar você. Por exemplo, um caso seguro que está com a roupa da nossa sociedade, está abuso sexual. Nós temos que atuando violações e abuso sexual de uma idade jovem que pode perturbar e mudar o processo de uma pessoa. Então, esse é seguro que, porém, aqui há pessoas que não tem audiência em momentos, se estejam vítimas de um saco. E talvez esteja com uma luta interna, continuamente, com para estar mais likable ou, pelo menos, com para permitir outro andrante na esfera de confiança. E como viajar, é rechazo aqui da forma um obstáculo grande. Sim, sim. Eu não quero fazer isso, mas eu sabia. Eu tenho um caminho de uma situação que eu tenho que fazer. Eu não quero a vida personal. Eu tenho que fazer algo na minha vida personal. E eu espero que a minha família não me tomasse na mal. Certo coisa que a minha família está abençando me não pôr a vida. Que hora me topa um renda cheia na boca, na pia, na boca. Of também um polícia. Of um autoridade me rebeldear. Mas o que acontece? Pôr a minha corda e mesmo não sei, é ativar é ativar, é ativar e mecanismos de defesa. Como eu não pôr a vida. Ok? O que acontece? Eu não sei o que acontece Onde eu vou? Meu amigo não compreendeu o que acontece quando de repente na fiesta é que brinca. Até eu não sei o que acontece. Mas eu não sei o que acontece como eu não sei. Eu não sei o que acontece. Mas com 35 anos eu não sei o que acontece. A gente me afrime que não tem maneira de me ativar. Nós temos mesmo um dead body um cunente morto. Imagina a pauta mandar água para minha casa e a pauta não está correndo. Onde ele chega? Tem um cunente morto só um will bem bem. Mas nós temos que sacar cunente morto. É processo e agora nós temos mesmo liberação. Mas eu com o mesmo e com o roubo e rende. Com a macia de minha casa eu vou confrontar Minha tata, é a next story, temos que contar de um outro viado. Televidentes, bom programa Alcaso, tratando o tema importante aqui de atitude. Seguro que o Ramfista é a zona fácil, nós esperamos estar conosco, bom beijo neste tema importante, nós temos mais horas de ver, no valeu. Nós seguimos com o tema aqui de atitude, e, seguro, me invitaram a Ramfis Colfen agora e até a nossa paz, é um aspecto personal que compartilhamos aqui. E assim que nós temos um aspecto muito profundo da nossa vida, que muda e forma a atitude que nós podemos demonstrar em um certo momento no transcurso da nossa vida. Um tema que, seguro, me quero, para nós poder clarificar isso aqui, e está muito importante para clarificar isso aqui, porque, em grande parte do nosso povo, o povo viaja, está base na atitude, e está baseado no signo de zodiac que nós temos. Seja Sagitario, seja Pisces, então, está abrindo uma avenida, é um momento aí, que, talvez, vai dar uma certa informação, mas, realmente, está uma invitação, para dar uma área mais bem de escuridão. Nós temos visto que, por exemplo, o ângulo cristiano, também, está fazendo análise das pessoas sobre o seu temperamento, e está compartilhando, viajando e formando com o nosso andar, o temperamento, que está diferente do temperamento, colérico, sanguíneo, flemático, como melancólico. Cada um com uma unificação especial, e, hoje, nós estamos combinando parte de cada um, mais com um, para nos formar com o nosso comunicação com o outro. Mas, segundo a atitude, e, de maneira que o Ramfim está vindo explicando, também, mexe para vocês, onde é herida está, onde é a situação que vai mal, mas, depois, escuta mais, dirá-los. Rafael, tem gente, mas não há algum caso agora de mim, tem gente, que ama que me, por exemplo, vai avisar agora um sexual harassment. Sim. Tem gente que ama que me, certo, não perdeu um trabalho. Tem gente que, a casa, duas vezes, todas as senhoras, as que atendem a homens, a ganharão. Tem gente que, que, a sofrer um desencanto. Tem gente que, a ordem, humilhá. Agora, eu vou, por exemplo, na Corçóia, que eu vou, o programa, eu vou admirar, eu vou, a 300 anos passar, Kiko, não está muito tempo, está 4ª geração. Da 4ª geração passar, eu vou te mirar, como nós estávamos com essa bomba, capataz, que acaba com a gente, sua dignidade, sua self-esteem. É triste, eu vou, a gente quer que, o tempo está totalmente batido, agora eu vou batir a gente, vai acabar com seu talento, não é culpa, ok? Vai ver sua culpa. Mas, a gente vai ver sua self-esteem, vai ver todo o outro corso. Então a gente, ela quer que, você não trabalhe nada, e vai até mesmo na college, porque você não trabalha nada. Então, apesar do tempo não se muda, as coisas não mudam, as coisas não mudam, ainda vai ficar mais confortável, de maneira como se fosse, ainda vai ter coisas. Mas, eu explico, no programa banal, como eu vivo no Brasil, de cinco anos, tem um lugar que se chama Para Ti. Para Ti, dois anos depois, não se proclamou a abolição de esclavos, mas não surge um mensagem que não chega nenhum, que dois anos depois ainda é na Tlaxcana, uma esclavos, vive uma esclavos, papia uma esclavos, pensa uma esclavos, rastecos para uma esclavos, se vê que não está livre, mas não sabe que não está livre e não pode ficar na baixa da plantação. Apesar de que não está livre, ainda não tem um POW, Prisoner of War. O que está acontecendo? Agora, onde nós vamos buscar uma solução? Vamos beber, para estar com dolor. Para ser dolor, quando está aqui dentro, passar para o que não, passar para o meu bote, passar para o meu bote e passar no tempo para ir atuar. Agora, se eu atuar, você pode ter um relief, isso aqui. Agora, você vai ter um costume. Se eu não paro para o seu diócio, você vai ter um momento, você vai ter um momento, então você vai começar a atuar, você vai ter um momento, você vai ter um stronghold, você vai ter perdido. Então, você escolhe uma escolha que você e tem uma boa escolha para fazer assim, entre outros busca um culto. O que é um culto? O que é um horoscope? O que é um rumo? O que é um rumo com o voodoo? Nós conhecemos no Brasil umbanda, candomblé, voodoo. O que é que não é? O que é que é a palavra de Deus trouxe de uma maneira que é uma boa palavra. Ou você vai em algo que é importante. Não é isso. É uma certa religião que é assim. Então você olha a gente que diz, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Que hora que eu vou tirar a capa aí? Que hora que eu vou tirar a cosmética aí? Ou é mais fácil que eu vou tirar? Você diz caramba, Eu não sei que alguém que está aqui porque assim está. Essa é uma coisa diferente. Ela é pop, pop! Bem, depois de você, a maneira como você está com uma atitude que chama reconhecer. Dias que eu amo reconhecer que eu tenho um problema, o ardor é problema de coisa, como sintona. E eu tenho como um pleite, tipo de sintona aí, que eu não posso tirar a dresse, eu não quero uma relação com a dresse. e não tem muita rabia, muita negativa, não tem nenhum compromisso com nenhuma gente, muita associação, mas não se assinei, não, porque eu estava assinando assim, de como eu estava assinando. Algo ruim da minha alma? Não. Algo ruim da minha personalidade? Não. Eu me trago com mau carácter? Não. Porque eu tinha uma herida que nunca me saquei. Eu me disse que eu tinha algo importantíssimo na rua, mas como eu disse, eu te trago o auto, eu te trago o body, eu te impargo com as coisas que eu falei, e o auto vai sair com a correção. nós te trago o motor, o mecanismo, ouveram o motor, pôr o motor novo, isso vai sair com a correção, O que é chamado? Cabe a gasolinha. Essa coisa é bom, bom. E gasolinha aí, que drive a engine, que engine drive a body. E para dentro de gente, seu espírito tem algo robusto. Se tem algo robusto, está drive o sol. Robiço, o sol está drive o corpo robusto. E isso, o que é que está, seja bebida, droga, ou se não, como um polaco, tem o mesmo tipo de artigo. Você não tem muita coisa, você pensa em coisa. E isso, o que está comendo a mente, está comendo a bebida. Mas o bebê não está rápido. O que está assim? Barreira e vai correndo de volta. E isso aí está passando. Claro que tem ajuda. Para que tem ajuda? Para o sol estar libertando de Deus. O quão difícil é trabalhar a RAMFES no início do programa para avisar algo mais importante. que não está bem ser extrovertido ou introvertido. Logicamente, o formato de expressar de uma maneira até violenta, de te enviar, está a pertenecer na condição extrovertida. Uma pessoa introvertida, que, talvez, está a possuir um temperamento flemático, melancólico, é problema com essa carga e não está a expressão. É isso aí, essa pessoa que vai começar a causar úlceras, que vai começar a causar uma doença de maldade interna para o motivo que está, que está, praticamente, não está a saco de fogo. É problema. E não tem uma conclusão importante. A sua atitude está sendo até físicamente mal. Não tem algum stress. Não tem algum tumor. Não tem algum custo. Não tem algum problema. 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 Rafael, eu não estou querendo me portar. Os clientes estão portando, não estão querendo me. A maioria, de um dia, de 24 horas, não estou dormindo. Oito, está queda de seis horas. Oito, seis, oito horas, quando eu estou vivo, porque eu não conheço. Está queda de oito horas a dez horas de trabalho. Está com uma comédia. Não está na mesa. Oito, está extrovertido. Eu não sei, mas eu não sei. atrasado a um... Um, um undertaker. Eu estou dizendo que é um cara sério. Você está em uma comédia. Quando eu estou com uma comédia, E eu estou com uma camada. Quando eu estou com uma forma de契�ia, Quando eu estou com uma camada, Eu estou com uma camada, Eu estou com uma mascarada. Depois eu estou com uma camada Eu estou com calor na boca, Eu estou com conforto para você. Quando eu estou com a casa, Eu estou com a porta do mês. não é só casar para fazer alguma coisa, mas não é mais uma mulher, é mais uma mulher, é mais um trabalho. Eu conheço muita gente, nós conheço muita gente que não estão no mesmo, o que a gente tem que fazer, a gente tem que aceitar, que a gente tem um homem extremamente extrovertido, a gente tem um buraco para mim, a gente tem que gostar de mim, a gente tem que gostar de mim, para ser a minha personalidade, na sua proposta, não diz-me, sua proposta de minha vida, para que a gente tenha gostado, com essa aluna, com um grupo de gente, na trabalho, todo mundo está no exterior, mas não tem um homem para frente, com essa moral, e assim, a gente tem um homem que gostaria, a gente tem que gostar de mim, de mim, de mim, meu sub-conscious, meu espírito, não costa me saber, mas por navegar, mesmo inteligentemente, com outro, minha decisão de passar, ultimamente, meu feeling, senti-me mal, me tratava mal, portava-me muito bizarro, mas um dia, muito bizarro, sim. Minha lifestyle, espontânea, minha lifestyle, não estou marcando uma coisa, Minha maioridade, me devemos dar uma espécieira outro dia, só de corna aqui. eu tenho que admitir, e reconhecer, esse, de mim, ou eu, como admitir, e reconhecer esse, ou eu, eu tenho que dizer, que eu tenho que ver, comédia, 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 e comédia, eu tenho que ver aqui tudo. Agora, eu vou explicar, a primeira parte, parte de minha vida, e a intenção, não vou voltar a ver, mas, agora, nós estamos vendo, com a família, está desenvolvendo, um círculo de família, talvez, como a maior, mamãe e tata, lastrando, problemas, cada um, no mês, criando, uma família, completamente, desfuncional. Agora, nós estamos, mirando, o valor, não vou transmitir, corretamente, mas, tem algumas coisas, essas trovas, e, assim, a família, está funcionando, assim, o problema, está grande. O problema, O problema, é sumamente grande. Mas, qual é a melhor forma, para identificar, com a boa atitude, para o obeso? Admitir. Mas, tem algum momento, tem uma palavra, tem que ter uma maldade, não é? Não é? Não é? Tem uma palavra, tem um motivo, para que, um, tem uma mala atitude, com a boa atitude, e, tem um motivo, é amor, amor para a gente, você pode ter um trabalho, porque você pode ter um amor na vida. E, amor que eu fiz, o amor que eu tive, para o meu próximo, ele chama filhos, está de grande aí, a mim pode ajudar, a mim pode ajudar a gente, gente, cambia! É um processo de pavô-papadê, eu tenho que começar a pric, com a angô, para te enviar é casca, capricho. Ok, a angô entra-se, eu uso uma borrachinha, entra-se, eu uso um hilltie, entra-se, eu uso um pile driver, entra-se, eu uso um master cap. Eu tenho que grinta, agora a minha grinta é orgulho, o sol, é costum, obstaculizando, orgulho, a minha grinta é ficar de medo, complexo, self-patic, você conhece esse tipo de gente? Ah, eu tenho um tipo de gente, passou a meter um tipo de gente, passou a meter um tipo de gente, eu não gostei, mas eu tenho um tipo de gente, então, agora a minha pastora é, na espanhola tem visto, é tecido suave, é o veículo que chama o coração, o espírito, é o não tem o consciência, eu tenho que agar o água mesmo sem o espírito, eu tenho que agarrar a gente de ver o mundo, e eu tenho que agarrar muito muito mais, porque eu tenho que, agora, para curar, a nossa mãe com alguém com drogas, a nossa mãe com tantos tipos de gente, eu tenho que me puxar um corpo aqui, por isso no Biden Break, é uma primeira premissa, eu tenho que ser permitido, eu tenho que fazer essa primeira vez, mas eu tenho que ter uma televisão, na Rádio de Cossau, ele é um curso público, o acme de mim o, homossexualidade, entumaleza, é nada mais e nada menos como um actitude, bo pogatilize, se boke e no time. Nós conhecemos um homem grande na roupa, também sabe assim é tá. Essa é uma atitude causada de algo que vai crop-up aqui dentro, que vai querer, que o mal que está aqui dentro, vai querer que a solução está, que permite tomar outro momento, papel, actuar, e no time ela relíf, o momento que sabe, o que vai actuar, actuar. Tareleef e saque, vai seguir acto e libera o costume, agora vai começar a actuar, manejando a mulher. Agora vai começar a actuar, pois você sabe o que vai colocar, agora vai começar a avisar, que é uma mulher de um corpo de homens. Agora libera um stronghold, e ainda se não é justo bom. A palavra chama bevraiding, liberação. A palavra chama bevraiding, liberação, e ainda se não é justo, 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 não é justo. Se você quer, mas é duro, mas é difícil de estar. Por isso, não é o tempo que você quer dizer. Se você quer. Bom, nós estamos mirando, seguramente, a mentalidade e a atitude de bom Icoso. Vários países adoptaram programas de conscientização. Eu quero que nós todos, como povo, também abri, realmente, para tomar o conselho que vai fazer nós, melhor cidadãos. Então, olhando para o programa aqui, a mentalidade e a atitude de bom Icoso. Qual é a área, não é? Pessoal, agora aqui, seguramente, botar aqui um plano general, botar aqui um plano onde botar a curva de mexe com o tópico, onde nós todos a parte de hoje. Segura, agora podemos dar tráfego, tráfego de uma área com nossa própria afinidade, de uma atitude, de uma vez, como para andar com ele. Correto. Por exemplo, a gente acostumbrada, não é diferente, mas viaja a Amsterdam via New York. Com KLM, chegando a Schiphol, a gente pode dar tráfego. Mar-a-cha-se, não é? 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 Mas o que você sabe é verdade? E tem razão. Mas a sua atitude com a qual você sabe, está completamente diferente. Então, algo é mesmo que o que você está no Brasil, e o que você está no Brasil, algo é de onde você está pop-up para você. Right or wrong. Mas você está bom, você está no Brasil, e não é o que você está no Brasil. Mas o que você faz? Mas o que você faz? as a atitude amtenarei. Amtenarei, sim, também. Então está, praticamente. Como por lága. Aqui na Aruba, cultura, amor, respeito e carinho para minha amiga da polícia. Quando eu paro, eu estou com a cor pouco dura. Ok, a polícia está parando, grita comigo, está me malo, porque eu não posso fazer isso, mas eu estou com o brilhante e pronto. Mas eu não sei, mas eu estou com o brilhante. Porque eu não sei porque eu estou com a cor. Como eu estou com o que é a cor, eu estou com a cor, eu estou com a cor. Então é uma pessoa que eu tenho a vacina de mim. Mas eu estou com a polícia para mim, eu estou com a cor de fogo, eu estou com a cor, A polícia me manda em mim, pip, pip. Ela me manda em mim. Miner está corredor. Tem algo que passa em Miner. Miner está escutado. Tinha um compelling reason. Miner está escutado em Miner. Miner tem Miner subida. E de outro. Vai pouco a pouco. Miner tem ganas que em Miner, miner, Boots me, boots me! Quando chega a Medellín... Atitude correta, não? Quando chega a Medellín, com o tráfico de fosfélo... Quando vai parquear meu auto no hospital, é um parqueiro de Plata Grande. Kiko é parqueiro de Wachter. Senhor, quero que você saiba que é com gosto que lhe sirvo hoje. Claro, meu tato! Que mente de caramba! Abo e ame conhece dentro de uma tienda. Aja! Até o que nós vamos aqui. Entreprestas vão também. Vão comprar. Mas com a maneira de atitude com o vendedor, você vai comprar um caminho mais caro. Sim ou não? Serviço! Atitude! Relacionamento de donos com o trabalhador. Atitude! Agora vou chegar a um caminho, porque eu vou servir, vou ter uma atitude de gente. Quando chega emigração, num país aqui, Banda, mas para de uma fila, de uma maneira, ela vira crônca. Por fim, a bota chega. Neste momento, muitos muitos já saem que sua bota chega para poder. Agora, o caramba, é motivo para quê? Quando ele tem, está passando, ame tem, entende? Agora, ame tem covarde, tem gente para substituir. Então, mirando com cara, vou me sair aqui. Muito obrigado. Tchau, evidente! Esse programa é o caso tratando. É tema de atitude, na verdade. Apesar de nossa estratégia, o hobby generalizado e superficial, trata-se de algo sumamente profundo. E conta com o hobby de não esquecer, ainda não seja um domínio, mas por cambios aqui, efetivamente. Quanto a cambiar? Qual é o ponto grande de apoio importante que nos mostre para esse cambio a que vira realizada? É sério nos estávamos. No valeu! Nós seguimos, pois, com o tema aqui, que vamos tratar do nosso programa, o dia do caso. É um tema, a pesar de que está tratando superficialmente, mas seguro de um conteúdo sumamente profundo. O bebê já nos tem um dito, que precisa, nos quer agradecer a Deus, nos pedir a Deus, dê-nos nossa força para nos pôr assim, e câmbio de nossa vida que é necessário para viver melhor. Mas também dê-nos nossa força para aceitar e outros não conhecê-nos por câmbio. E essa é a pergunta, como é que é assim, Ralf? A atitude realmente é a tua coisa? Tem coisa que talvez está alcançável um câmbio de atitude? E tem coisa que talvez não? Essa é a nossa pergunta, Ralf. Ralf, a tua atitude, apesar de que é a coisa mais importante da minha vida, pode ser vivo, e não te digo, o que é que eu digo é 25 horas com ele, essa é a sua preocupação. Toda a tua atitude não por tua coisa, mas por coisa importante, sim. Que que a tua atitude não pode? A tua atitude não pode substituir a tua competência, porque é seguro da minha vida profissional é um mecânico fantástico, mas por que a atitude que tem aí, há bom que é, para você seguir a tua competência, ou não? Claro. Nós conhecê-nos beisboleiro não, fantástico, deportista não, top nível, músico não, top nível, fantástico, nós não quer não ser. Se é normal músico, não. Não tem competência, a tua atitude não tem que mudar a tua experiência. O que eu amo experienciar de minha vida, o que eu tenho experienciado em sua vida, seja, sexual harassment, seja, rejection, seja, 43 mil cursos que eu tenho, mas por que eu tenho 5 obstáculos, minha atitude não tem que, de repente, eu não me amarei. Não. Minha atitude é ajudá-me a ververgir a vida, aquilo que eu amarei. Minha atitude não tem que mudar e feito, não. E isso, como eu estou chiquito, quando eu estou alto, quando eu estou adorando, quando eu estou adorando, quando eu estou adorando, quando eu estou adorando, eu tenho uma atitude, assim, né? E sei, minha atitude não tem que mudar, agora que eu estou a 1,80m, blanco, preto, gordo, fraco, pelo longo, não, não, não. Minha atitude não tem que mudar, é fato, é assim, eu vivo, ver, acertando o fato, e aí, eu estou adorando meu filho. A minha atitude não tem que mudar o crescimento pessoal. Aí, eu entendo, eu não, de gente rica, eu sei que a minha tata está, não? E aí, não tem que mudar o crescimento pessoal, não tem que mudar o crescimento pessoal. Eu tenho quase um crescimento. Claro. A minha atitude não tem que mudar, é o que é que eu sei? Pera, porque eu sei, eu vou atitude para eu aceitar? Para começar, eu vou atitude para fazer a diferença. Como vou ter vida? Se vou ter vida como um loser, vou ter fim de virar um loser. A maioria da nossa cultura, é a maioria criada de nossa mamãe, de nossa tata, para o bairro Holanda, se já, bem bem burro, buscar trabalho no governo, até dia para morrer, eu vou ter que ir no governo e vai com a pensión. Right? Alguém de uma relação política pode chegar a vir um diretor ou qualquer coisa. Está mudando a roupa ultimamente. Porque se você vira, a sua atitude, o que é porto, é essa diferença com você virar vida. Se você virar vida com a mentalidade de um turquê, você vira um turquê ou um eagle, você vira um eagle. Por isso, você vira um time de bala que vai ganhar, vai ganhar uma bala, vai ganhar uma bala e vai ganhar um palavra, mas vai pegar. Entendi vários que você virou um lugar já há cinco anos. Ela já se fala de começar. Ela revelou um lugar já há cinco anos. A sua atitude é uma atitude que ela faz o que é um amigo, o meu amigo, mas o quanto tempo não é bom amigo. Isso faz a diferença quanto tempo você está casando. Isso faz a diferença quanto tempo você está casando. A boa atitude faz a diferença quanto o relacionamento você tem. E como você não está durando. Nós conhecemos gente que está trazendo relacionamento. Perder a malha. Por causa de uma atitude. A boa atitude é determinar. Isso faz a diferença como você enfrenta um reto. Um desafio. Um desafio. Um desculpe, um desculpe, Não perdi a pele. A cabeça foi a pele. Não é assim, né? Não é a grande coisa mais importante. A boa atitude está a diferença para a vida. Não é a grande diferença entre a vida. Não é verdade. Tem uma diferença pequena entre os seres humanos. Não tem todos os seres humanos igual. A diferença pequena entre os seres humanos. é uma diferença grande. Por isso, conhecemos uma diferença pequena do ser humano. O que é uma diferença grande? É a sua atitude. Pensei a nossa vida. Pensei, não é porque pagamos um milhão, não é porque pagamos. That's it. Rafa, é uma pergunta aqui, quer dizer um plano mais grande? Isso aqui se toca ao nosso povo, não? Acosta com a nossa luta, com a bombagem diária. Nós temos um país que se desenvolve, o tamanho do país que praticamente não tem nenhuma significação. Mas agora vamos ver o outcome que o país como, em sua totalidade, se logra alcançar e, em caso, aqui demonstrar. Agora nós comparemos com o país que é um país mais grande, mas nunca pode chegar no que o povo aqui faz. a atitude está com um rol importante aqui, né? Ofre-nos assim que o país, talvez, de gerência que nós temos de nossa raça. A minha situação é que nós podemos mudar. A minha situação é que a atitude é uma escolha. Eu vou contar-me. que é uma escolha. Eu vou contar-me. Eu vou contar-me. Eu vou contar-me. Deconto-me. eu vou contar-me. Eu vou contar-me e uma pessoa uma Indische Flutuja. Eu vou contar. Eu tenho que dizer, determinar e identificar o que eu vou fazer. Se não, vai ser com renda como eu estou acostumado. E para o que eu vou fazer, é o sentimento que eu tenho de mim. Eu tenho a minha chique, eu tenho a minha gorda, eu tenho a minha flaca, eu tenho a minha preta, eu tenho a minha blanca, eu tenho a minha cabela, eu tenho a minha blanca, eu tenho a minha blanca, eu tenho a minha blanca, eu tenho a minha blanca. Milhas de coisas, eu vou aceitar isso aí, começar a identificar o que eu tenho de mim em relação ao outro. Porque se eu tenho a minha briga, um sentimento problemático, quando eu estou pequeno, que eu me vejo um romba alto, eu tenho um problema com ele também, você viu? Pronto, onde você está? Minha mentalidade, a maneira como a minha mente, a maneira de pensar, está inclinada. Agora eu vou detectar isso aí, e agora eu vou me fixar. Agora eu vou para lá, eu vou correr o bicho, vou me fixar. Então, eu tenho a minha briga, conectar o GPS, quando eu me saiba assim, eu vou chegar, vou seguir o bicho. Eu tenho a minha briga, eu vou fornecer os dois, esse é um processo de turo de porta. Porque isso aí, para, eu vou atitude meira todo dia. O que que eu sei, que eu me disse? Tem 20 aspectos que eu tenho aqui por dia. Por exemplo, Não é tão difícil. Não é tão difícil. É fácil, sim. É doable, claro. Mas eu pensei que a gente não ajudava. Então, eu tive que saber, Rafael, para dar um exemplo para você achar tanta renda que não se vai mudar de um dia para o outro. Não achar tanta renda. Eu me encontrei também, Rafis. Eu não sei que a gente tem mais que a gente tem mais que a gente tem, e a gente tem mais que a gente tem mais que a gente tem. E a gente tem mais que a gente tem mais que a gente tem mais que um... É um setor empresário que você não tem mais que chamar para tornar um curso. Tô a gente tem experiência em curso na empresa. de uma empresa, e como é que muda o curso de companhia e quais são os benefícios que não tem? Ok, um curso de 40 horas em cima, é de terceiro dia até dia que nós temos aquela atitude. Passou-me a minha roupa que eu gostava, com essa visão e essa experiência, o que tem uma atitude e o que acontece em pessoas. Um dia, nós conhecemos um grupo de 15, 18, 20 pessoas, mas nós temos uma atitude da minha imagem, e-mail, a Galater, a minha comunidade, pensando se é uma atitude de mais melhor, então a gente ganha roupa. Aí a gente ganha, então a gente acha que há outra coisa que a gente pensa assim, e ela já tem razão, então a gente ganha roupa. A gente diz que é um nome aliás, ok, mas a gente vai começar a ser um ganhador, no exemplo, uns determinados... Se a um determinado momento, nós começamos a tocar sua moral. Para ganhar asco de sumir. E essa é uma discussão que nós estamos ganhando. Não pode ter êxito da minha vida aqui, se você não ganha. O ganhamento está sendo parte de um dia tudo que podemos ter para o Atlântico. Eu não sei se não está querendo isso. E não havia outra discussão. Eu disse, olha uma coisa aqui. Para começar, minha mãe e a minha mãe e a sua mãe, ela queria consumir e você sempre está conseguindo. Você é tudo mais difícil, né? Mas não é que isso é verdade. Minha mãe manda essa pessoa. Vai! Vai! Não sei se não какой-то. Eu não estou bem oratenta. Não sei se não. Vai ser muito mais e mais e mais. E os outros dois tudo bem. A gente me aponta para o papo, que é o grupo de Pompolata e de UAC. A discussão de a gente me aponta para ganhar. Então, eu lembro que a minha mamãe abriu-me com o meu pai, que sempre me estima com o meu pai, não me enganei. Eu estava em um gai de 48 anos, e cinco anos passando, eu lembro que o máximo de olho é o meu pai. E isso é que eu não posso viver com ele. Mas, antes disso, a minha mãe não começou a trabalhar com ele. Eu não consegui fazer a vida com o meu pai. A minha mãe falou que eu não posso viver com o teu filho. A minha mãe não se enfriou. É uma grande companhia para mim. O vosso experimento é a vida. de verbo que chega, água limpa que chega. E agora, nós começamos a placa-me mais na esse potencial que Deus atrevemos para trazer de lado. Nós temos uma paixão, uma entusiasma. Nós temos que viver mais produtivo. Nós temos que ter uma coisa assim. Nós temos que ter uma companhia com essa relação com essa relação. Essa é a união. Nós temos essa atitude de uma companhia bottom-line. Nós temos que ter uma atitude na hospital, onde o senhor e o doctor, não se serviu, sem pôr nenhuma placa extra na máquina, para subir produtividade, para subir qualidade de serviço, a ou a CAI, hortamento de custos, equipamento de custos de companhia a CAI, que nós temos que ter um bom pick-up de boas companhias, até bem com o gearbox quebram, então vamos passar na atitude para tirar para eles. Então, a sua moral tem que descobrir que nós é sei, not fazendo isso, determine quem consegueir a qualité? Vocês são os memóficios deles. Vocês têm assim. Eu meus amigos e te mostroõe. Mas eu tenho direito a qualidade, bom e muito quebram pe axes e dá para chegar aqui R$500 mais, No HOす turnto! Os profesinosupigos e burgerswininas às ingênuidadas ocultas não querem em студ which lá. Aí aqui me vejo preços dentro de um um acidente ou um incidente ou um near-miss passa sem ter passado um rendimento tem uma malha atitude. Quanto custa atitude para você? Agora vou cambiar de placa. Você diz que a atitude de winning é a tua custa. Segura, o viagem tem também atitude, nós como pessoas. Agora vou dizer que você é facilitador e que está aceitador com o botão de bebida, para fazer trabalho aqui e que está trazendo uma cura, trazendo uma solução de bebida de roupa e renda. Mas nós estamos aqui na bebida diária e eu tenho que atender a roupa e viagem com a pessoa que não está em cerca de dia. É a atitude de mim que está puxando, leu de uma pessoa assim e está roubando. Sim, vamos ser honesto. É motivo para quem está atrasado. É motivo para quem está atrasado. É motivo para quem está atrasado, é motivo para quem está atrasado. Então, é uma barriera para a felicidade, é caminho para a felicidade. Então, eu tenho 8 ou 10 horas de trabalho e vou proporcionar esse tipo de renda um extra valor na minha vida. onde há um renda que está sofrendo mais de uma mala atitude, se não é uma pessoa mais. Se eu pôr a ajuda, ajuda. E maneiras para ajudar, é whatever, tem milas de maneiras, perturba e funde-se de maneira que não é, chama amor para a renda. Se eu não estimar a renda, vou não aportar com a renda. É isso que eu tenho visto sempre, é isso que é a missão de um líder. Se você quer que você tenha trabalhado aqui para que você seja o jefe de tal companhia, não. Você quer que você tenha trabalhado para representar o Kingdom of God na companhia aí. Então, você pode fazer algo com um edge. Eu acho que um grande personagem da televisão chega de vista que o homem viaja de rincor está em um lugar dentro do meu coração. Então, o homem viaja para isso que você guarda um rincor dentro do meu coração, você encontra um amor para a renda e a área aí. É uma pessoa com uma atitude correta. RANFIS? Tua razão. Papel, obrigado. Eu já mencionava. Nós estamos com nós no programa. Nós esperamos que você tenha ajudado e informação. Pabllo, é o tema. Nós estamos aqui, não. RANFIS, seguro, nós estamos com a curva de Bini para nós continuar. Que é um tema importante para acessar nossa atitude. Obrigado pela mira. Obrigado pela escucha. Invitando-vos para outro programa de Alcaso de uma outra oportunidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau.